Oi gente, tudo bem com vocês? Que alegria estar de volta e hoje eu estou mais feliz ainda porque eu estou trazendo um vídeo que é pedido de uma seguidora. O que a gente não faz para uma seguidora? Tudo, gente! Quem manda nesse canal aqui é vocês. Se eles falarem assim, Thaís, eu quero saber de tal perfume, eu tenho perfume, eu trago para vocês. Thaís, eu quero saber aquele hidratante, se ele fixa, se ele dá para sentir o cheiro, se projeta. Eu tenho hidratante? Eu trago para vocês, afinal quem é que mandou nesse canal aqui? Quem mandou nesse canal? É vocês! Gente, eu fico muito feliz quando eu recebo pedidos de vídeo, de temas de vídeo, fico muito feliz mesmo. E a nossa seguidora, uma seguidora aqui do canal e lá do Instagram também, que é a Giza, perfume de morena, o nome dela é Giza. A gente já criou um vínculo, uma amizade virtual aí, né Giza? E ela falou comigo, por mensagem, perguntando se eu tinha no privado, ela falou comigo se eu tinha os hidratantes Egeu. E eu falei para ela que sim, que eu tinha três e ela queria saber perfumação, fixação para ela estar comprando. Então eu resolvi não trazer não só os hidratantes, mas os perfumes também. E aí, nós estamos em uma época já de outono e inverno, aqui no Brasil já está bem fresco, aqui na minha região já está bem, a temperatura caiu bastante. E agora é o momento que eu gosto de usar, porque gente, os Egeus da Boticário, eles têm uma carga de açúcar que é impressionante. Eles não tiveram dó de botar açúcar nos Egeus, né gente? Só que assim, nós amamos, né? Nós brasileira, brasileiros, nós amamos perfumes adocicados e eles já entenderam isso, por isso que eles ficam metendo açúcar em nós, né? Mas nós gostamos muito. Vamos lá? Vamos falar? Eu quero falar primeiro desse aqui. Gente, esse Egeus é o tradicional, ele já foi, ele já saiu de linha, ele não tem mais, mas como eu ia falar da família, então eu resolvi trazer. Eu uso com dó este perfume, porque eu sou, vou até borrifar um pouquinho aqui, eu sou apaixonada, gente, eu sou apaixonada nesse perfume. Quando ele foi descontinuado, eu fui até a loja, aqui perto da minha casa, para eu comprar, backup já não tinha mais, já não achei. Então assim, eu tenho só esse frasco, então eu uso assim com moderação mesmo. É um floral, ele foge totalmente dos outros dois que eu vou mostrar para vocês, ele não tem nada a ver com os outros dois. Ele é um floral amadeirado surpreendente, surpreendente. Gente, ele é maravilhoso, ele tem uma cremosidade, é um floral cremoso, amadeirado, que olha, eu uso de dia, eu uso a noite, eu uso em dia de calor, eu uso em noites frias, em dias frios, e em todas as temperaturas, de dia ou a noite, a performance dele é nota mil, mil. Fixa, projeta, ele fica até oleosinho aonde passa. Assim, gente, eu não sei que raios que deu na cabeça da dona Boticário para tirar esse perfume de linha. Não consigo entender, é um perfume maravilhoso desse, Egeo tradicional. É o diferente dos irmãos dele, ele é um floral amadeirado, cremoso, maravilhoso. Aí, eu vou falar agora do Egeo Woman Dolce. Esse aqui, gente, esse perfume, ele já foi, assim, um perfume que não era uma bomba, ele não era, não. Ele não era uma bomba, ele era a própria guerra, ele não era uma bomba sozinha, ele era a guerra. Esse perfume, ele já foi muito forte. Ele, eu não vi as notas, eu vou tornar, falar para vocês aqui, eu não vou no Fragrântica, é difícil ir no Fragrântica, olhar para trazer resenha para vocês. Mas, assim, tem muita gente que fala assim, Ai, Thaís, será que o Egeo, do Boticário, lembra aquele perfume adocicado, gente? Como que é o nome daquele perfume adocicado? Que faz muito sucesso, que tem a nota de alcaçuz? Meu Deus, esqueci o nome do perfume. Aquele importado, gente, fininho, assim, ó, meu Deus, que horror, subiu da minha mente. Aquele fininho, que é rosa, assim, em formato de espiral. Vocês sabem do que eu estou falando? Vocês sabem do que eu estou falando? Eu me esqueci, se eu me lembrar, durante o vídeo eu vou falar para vocês. Tem pessoas que me perguntam se ele é parecido com aquele que eu esqueci o nome. Gente, o que eu acho? Eles não são parecidos. Se você sentir aquele lá, e esse é o aqui, você vai sentir, falar, ah, eles se parecem. Mas não, quando você vem e passa junto, você vê que eles são totalmente diferentes. Eu acho que é porque aqui tem nota de alcaçuz, e alcaçuz, ela traz um cheiro de açúcar queimado para o perfume. Esse perfume, ele é bomba, ele é muito forte, ele é um doce bala, um doce gourmand, que você chega a salivar, que chega a... Quando eu passo ele, eu sinto vontade de comer doce. Ele traz essa sensação, aquela vontade de comer doce, você sente todos os doces, pudim, calda caramelizada. Gente, isso aqui é muito doce. E todo mundo conhece esse perfume, né? Acho que não existe ninguém que fala, ah, eu não conheço o cheiro do Egeo Dolce. É impossível, acho que não tem. E eu tenho o hidratante dele, ó, ele tá bem usado. Ele tem a consistência, não vai dar para vocês verem. Mas ele tem consistência de uma gelatina. Deixa eu colocar aqui na minha mão, para vocês verem. Ele tem a consistência de uma gelatina, ó. Ah, gente, a iluminação... Aqui, ó. Ó, ele tem a consistência de gelatina, sabe? Ele é gelatinoso, assim, parecendo um mousse. Gente, esse hidratante, por várias vezes que eu quero usar em dias quente, que eu quero usar o Egeo e tá muito quente, eu venho com o hidratante e ele perfuma a minha pele tanto quanto o perfume. Fixa, exala. Esse hidratante, ele é maravilhoso. Quer sentir um cheiro doce? Quer sair exalando o cheiro de balinha, de doce, de pudim, de calda caramelizada? Mas tá quente? Não vou usar o Egeo porque tá muito quente. Usa só o hidratante dele. Ele vai te deixar perfumada. As pessoas vão sentir, vão perguntar. E tem mais, gente, usar isso aqui pra namorar. Acho que é a melhor casa. Ai, meu Deus, como o cheiro é bom! Gente, de verdade, é real. É muito gostoso. Caiu a tampa. É muito gostoso o cheiro deste hidratante aqui. Muito gostoso mesmo. Doce. Ele vai fixar, ele vai exalar. Tanto quanto o perfume. Então, assim, em dias muito quentes que eu não quero vir com o próprio perfume, eu venho com o hidratante e ele me deixa perfumada tanto quanto ele. Aí, gente, vamos falar agora do Egeo Choque. O Egeo Choque é aquele que saiu perto, há muito tempo atrás, né? Ele saiu próximo à Páscoa. E eu sinto aqui o cheiro do chocolate. Eu sinto como se fosse uma flor de laranjeira aqui que dá uma vivacidade pra esse perfume. Vou borrifar ele aqui também. Gente, eu passei o hidratante, o Egeo, aqui pra mostrar pra vocês a textura. E agora ele fica exalando. E assim ele vai ficar até eu terminar o vídeo e lavar a mão. É impressionante como que esse hidratante cheira. O Egeo Choque, ele é delicioso. O meu ainda tá na versão antiga, que agora mudaram o frasco, né? Também não sei porquê que mudaram o frasco, já que esse frasco era lindíssimo. Gente, é um cheiro de chocolate quente, cremoso, ao extremo. E tem essa flor de laranjeira, que eu acredito que seja uma flor de laranjeira, que ele dá esse verdinho, que ele dá uma... Olha, eu tô salivando com o cheiro dele e do hidratante do Egeo Doge. Dá um verdinho, ele dá uma vivacidade pro perfume, essa laranjeira. Então assim, não fica aquele... Ele é tão doce quanto esse, mas esse ele é mais agressivo. Porque eu não sinto em momento nenhum, no tradicional aqui, no Egeo Doge, eu não sinto em momento nenhum essa vivacidade, esse verde, sabe? Eu só sinto doce, 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 doce. Do começo ao fim. Esse já não. Ele tem o doce do chocolate, você sente um chocolate derretido. Essa cremosidade. Eu sinto as flores, eu consigo... Nesse eu não consigo sentir flor nenhuma, só é doce. Esse aqui eu consigo sentir flores, o chocolate derretido. E eu sinto essa nota que dá essa vivacidade, que deve ser de uma flor de laranjeira, bergamota, alguma coisa assim. Gente, maravilhoso! E eu tenho o hidratante dele, que também saiu de linha, que ele lembra muito uma cauda de morango, sabe? Ó, ele é rosinha, ó, ele é rosinha, mais molinho, ó, ele é mais molinho, e ele tem o mesmo cheiro do perfume. Agora eu vou ficar perfumada, gente, com esses dois hidratantes aqui. Eles são demais! Gente, que cheiro maravilhoso! Mas ainda assim, mesmo o Egeo Shop, o hidratante, tem uma perfumação 10, Mas, mesmo assim, ainda o Egeo Dolce, o hidratante do Egeo Dolce, ainda ele fixa e exala muito mais. Gente, é muito cremoso, é muito cheiroso! E por último, eu quero mostrar pra vocês aqui, meu cabelo tá revoltado hoje, porque o tempo tá chuvoso, aí o cabelo cacheado fica revoltado. O por último aqui, gente, eu quero mostrar pra vocês o Egeo Bomb. O Egeo Bomb, o Egeo Bomb, eu não tenho, aqui, eu não tenho o perfume dele, porque eu não quis comprar o perfume dele. Por que que eu não comprei o perfume do Egeo Bomb? Porque eu tenho o Luan Santana, da Jacti, que eu achei o mesmo cheiro. E porque eu tenho o Black Opium, eu tenho um perfume de 30ml do Black Opium, que eu achei muito, muito parecido com ele. Então, assim, eu não comprei, comprei só o hidratante, que já acabou, é que não dá pra vocês verem. Mas, ó, olha lá, gente, tá vendo? Acabou, acabou. E não tem mais, saiu de linha! Saiu de linha! Não tem mais, que ódio que me dá, cara. Não tem mais o hidratante. Então, assim, acabou, acabou. Gente, eu uso esse hidratante aqui com um perfume igual, eu falei pra vocês, do Luan Santana, da Jacti, que tem o mesmo, pra mim, tem o mesmo cheiro dele. Eu uso com o Black Opium também, que eu tenho um perfume de atacaban também, que é um de 30ml, que eu tenho, e eu uso com esse aqui. Uso só ele. Ele vai cheirar, esse hidratante, ele vai cheirar, projetar, fixar tanto quanto o Dolce, que caiu a tampa do meu. Ele vai exalar, cheirar o mesmo tanto desse aqui. Amo esse hidratante. Gente, e todos eles hidratam mesmo. Eles, a pele fica até mais, é, é, os dois, eles ficam um pouquinho, a pele fica um pouquinho pegajosa, até secar tudo. Você sente que a pele tá um pouquinho pegajosa. Eles são assim mesmo. Voltando aqui pro Egeo Bomb, que é um merengue, ó. Egeo Bomb Caramelo Merengue Mousse. Realmente, ele é um merengue, ele é mousse e tal. O que que eu sinto aqui nesse, nesse cheiro desse Egeo Bomb? Eu sinto um café, como se fosse um café cremoso. Sabe quando você, quem toma café, eu não tomo. Mas quem toma café, que coloca o, aquele creme, o chantilly em cima, aí a pessoa toma e depois no final ela mexe e toma aquilo. Então, é aquela cremoso, pensa naquela cremosidade. É, um café, eu sinto a nota do café, assim, bem, bem destacada. É, nele, eu também sinto as flores. Não, não foi aqui que eu passei, foi aqui que eu cheirei. E ele tem o sal. Ele só não fica um doce tão agressivo, porque aqui dentro tem a nota de sal. Senão ele ia ficar tão agressivo, tanto quanto o Egeo Dolce. Então, assim, aqui como tem o sal, ele dá uma quebrada nessa doçura toda. Mas ele é maravilhoso. Maravilhoso. E dá pra combinar com esses perfumes que eu falei pra vocês. Gosto demais. Então, assim, não tem como eu escolher aqui um qual que eu gosto mais, porque são propostas, apesar de ser dois adocicados e um floral, a proposta deles são bem diferentes e eu sou fissurada nesses três perfumes aqui. Uma pena que a Boticário tirou o Egeo, esse Egeo Woman de linha, uma pena de verdade mesmo. O hidratante também do Bombi é uma pena mesmo. Mas, assim, são perfumes maravilhosos, hidratantes maravilhosos pra usar agora nesse período de outono e inverno, que a pele quer mais atenção. Os hidratantes, eles hidratam muito. O cheiro adocicado que nós amamos usar nessa época. Então, assim, muito gostoso, maravilhoso esse cheiro. Amo esses três que eu mostrei pra vocês, todos os hidratantes do Egeo. Gosto muito, uso com moderação, principalmente o Dolce. Eu uso com moderação, apesar dele já ter sido reformulado, mas eu ainda uso com moderação. E espero que vocês gostem. Giza, Deus abençoe sua vida e você que tá assistindo esse vídeo também. Deus abençoe todos vocês. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.